E aí, professor? Ó, tô aqui com esse grupinho aqui muito animado, estão indo pra escola, acertei? Não. Certo. Estão indo jogar bola, né? É. Mas estuda, todo mundo estuda aqui. Estuda. Vamos ver, chega a peste, chega mais aqui, vamos lá. E aí, gente, o que será que tá certo aqui no verbo reaver, né? Reavejo ou reavenho? O que será? E alguém sabe? Reavejo. Professor? Meninos, o verbo reaver, ele existe. Já as flexões reavejo e reavenho, elas não existem. Então nunca digam reavejo e reavenho. Opção, diga assim, eu recupero. Ah, não existe então reaver. As flexões reavejo e reavenho, não. O verbo reaver, sim. Então na dúvida, diga, eu recupero. Ok. E agora, hein? É possível a gente se esconder embaixo da mesa? Pode ficar com a moral baixa? E aí? Embaixo, no sentido de debaixo, se escreve junto. Ela está escondida embaixo da mesa. Ou seja, debaixo da mesa. Com o sentido de debaixo, se escreve... Juno. Juno. Sem esse sentido, você escreve separado. Ela sempre fala em baixo tom de voz. E agora, o plural de degrau. Meninos, vão me ajudar. Degrais ou degraus? Degrais. Degraus. Degrais, eu acho. Degraus. Degraus. Está pedindo aqui, professor. É o último, é o último. Degraus, degraus. Degraus. Muito bem. Palavra terminada em AU, basta você acrescentar o S. Plural de degrau, degraus. Degraus. E o A e S? Somente essa palavra termina em L. Exemplo, animal, animais. Terminou em U, eu vou lá e acrescento o S. Terminou em AL, eu escrevo A e S. Plural de animal, animais. Plural de degrau, degraus. E a U, não esqueçam mais, não é isso? Degraus. Gente, valeu, obrigada, hein? Bom estudo, boa bola pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. E aí, professor? Tchau, tchau.